Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco do Force 200 cilindradas aí da MXF, tá? Essa máquina, esse quadriciclo muito bacana, tá? Mas antes de eu falar sobre ele, eu quero que você deixe aí o seu like, tá? E se inscreva no nosso vídeo aí, que é pra tá liberando esse conteúdo pra mais pessoas. Bom, vamos lá! Olha só galera, esse quadriciclo aqui da MXF, ele é 200 cilindradas, tá? Ele já conta aí, como você pode ver, com essa proteção aqui na frente, né? Esse é a proteção anti-impacto aí, com ferro bem existente, muito bacana. Ele também é painel digital, tá? Vou mostrar o painel aqui pra vocês. Olha só, é um painel com monte de funções, muito legal. Partida elétrica, olha só, partida elétrica, luz alta, luz baixa. Aqui é o botão de segurança, né? Corte e ignição. Pisca pra um lado, pisca pro outro, tá? Ele também tem o limitador de velocidade, né? Pra você tá limitando aí, caso o seu filho queira andar no quadriciclo. Quer deixar ele um pouquinho mais leve, mais lento, tá? Acelerador aqui no dedão. Também já tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho melhor. Ó. Aqui já conta com freio estacionário, é estilo freio de mão de um carro, tá? Então é, você acionou aqui, travou, ele não anda mais. E fica travado, você desativa, ele libera. Olha só, ele também, galera, é câmbio CVT, olha aqui, somente acelerar, tá? Frente e ré, tá? Somente acelerar. Muito forte, muito forte o quadriciclo. Olha só, também ele aqui tem o freio aqui no pé, tá bom? Freio no pezinho. E também tem o freio aqui na mão, tá? Freio no pé e na mão. Olha só. Bagageiro traseiro, bagageiro dianteiro. Com ferro aí, muito, muito resistente. Pode colocar o peso que você quiser, tá? Ele já conta também com engate pra reboque. Pra você tá conectando aí a sua carretinha ou o seu... Ou o que você queira puxar aí no quadriciclo, tá? Ele é um quadriciclo muito forte, tá, galera? Muito forte mesmo. Uma força bruta insana que ele tem, tá? Ele já conta também com o chassi dele completamente reforçado, tá? Com aço de alta resistência, tá? Ele é muito bacana. Ele tem também amortecedores aqui na frente, tá? Suspensão independente, tá? Na frente. E mono, né? Traseira. Suspensão, ela é mono na traseira. É uma só, né? Olha só que legal. Muito bacana. Então, galera, esse quadriciclo aqui, ó, da MXF, ele é perfeito pra você que quer fazer o seu trabalho aí rural, né? Pra sítio, chacra, condomínio, fazenda, pra você tá cuidando aí da sua propriedade. Ou até mesmo pra lazer mesmo. Ele já serve bem e ainda sobra, tá? Ele é muito forte, esse quadriciclo da MXF aí. Muito bom, bonito, resistente, tá? É um quadriciclo que a gente vende aqui na loja, a gente recomenda muito. É um dos melhores da linha 4x2, tá? Então é isso aí, galera. Disponível também aqui na loja, tá? No eletoral quadriciclos. Só entrar em contato com a gente. Vai ficar ali também as especificações dele ali na descrição do vídeo, tá? Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.